K5 que tá mandando novinha ficar de boa André Mendes tá mandando novinha ficar de boa Aqui que senta e escorrega por cima da minha, 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 minha André Mendes, o cara de São Paulo mano, quando esse moleque nasceu o cara volou assim Esse vai ser da putaria mano, não teve jeito mano, não teve jeito Com a tua pepeca novinha tu vai sentar Com a tua pepeca ruivinha tu vai sentar Com a tua pepeca loirinha tu vai sentar Com a tua pepeca loirinha tu vai sentar Com a tua pepeca novinha tu vai sentar Com a tua pepeca ruivinha tu vai sentar Com a tua pepeca loirinha tu vai sentar Com a tua pepeca loirinha tu vai sentar E que senta e escorrega por cima da minha rola O André Mendes tá mandando novinha ficar esperta O André Mendes tá mandando novinha ficar esperta Agacha e vem sentando por cima da piqueira Gás 5 que tá mandando novinha ficar de boa O André Mendes tá mandando novinha ficar de boa E que senta e escorrega por cima da minha rola Com a tua pepeca novinha tu vai sentar 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 Com a tua pepé com a ruidinha tu vai sentar Com a tua pepé com a loidinha tu vai sentar Com a tua pepé com a loidinha tu vai sentar Se liga no papo que eu tô te falando De quem que eu tô falando é do Wiggy SP De quem que eu tô falando é do Wiggy SP Vai!